Sorvete ou açaí? Sorvete Sorvete? Praia ou piscina? Praia Praia? Praia boa Concordo Azul ou verde? Verde Chaves ou Chapolin Colorado? O Chapolin Colorado Renan P.K. ou Juju Dourado? Renan P.K. Não acredito, você prefere ele do que eu Então peço pra galera, deixa muito like É muito like, pessoal